e aí pessoal nesse vídeo aqui a gente vai fazer um desafio de sounddesign vocês sabem que eu sou instrutor do sounddesigner expert, o curso que prepara você para ser um sounddesigner será que dá para fazer o sintetizador parecer um vocal? fazer os sintetizadores entre aspas cantar? é isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse vídeo de uma forma bem rápida e você vai aprender a manipular alguns filtros e algumas combinações de onda que ficam interessantes para esse tipo de proposta, certo? então a cobaia desse teste, como você viu, esse som muito bonito inclusive da Arcade você que assiste vídeos de produção musical e afim já deve ter visto esse anúncio, é um som muito bonito é um plugin para manipular samples de vocal, a gente vai tentar chegar a um resultado parecido usando sintetizadores fazendo o design do som a partir do zero, então vamos começar logo, eu já deixei os midis escritos aqui e um projetinho ilustrativo né vamos ver como é que está soando tudo para essa experiência vai ter serum e vai ter o pigment vamos ver como é que está soando aqui certo? então vamos começar com serum aqui fazendo essa voz masculina aqui então tá vou pegar, vou dar um loop aqui aqui eu vou fazer uma combinação de ondas para chegar existem algumas combinações de ondas que soam muito bem e a gente descobre isso testando né eu vou ligar os dois osciladores e no primeiro oscilador eu vou colocar uma onda DIRTY SAL e vou inverter aqui o WAVETABLE POSITION dela para 256 ela vai ficar assim vou descer uma oitava no segundo oscilador eu vou tirar a onda SAL e vou colocar uma onda quadrada porque já que eu vou usar uma síntese FM aqui não é indicado né você não pode usar uma onda SAL quer dizer, você pode fazer o que você quiser né é um país livre só que a onda SAL não é indicada para a síntese FM a gente vê sempre nos modelos de timbres que misturam vários osciladores ou a quadrada ou a triangular ou a senoidal porque são ondas que não tem o espectro todo preenchido e como a ideia da síntese FM é adicionar harmônicos não é indicado justamente por isso não é indicado você usar uma onda SAL que você vai adicionar harmônicos numa coisa que já tem harmônicos tudo preenchido né a gente sabe que a onda SAL tem harmônicos de 20 a 20 mil hertz a gente consegue ouvir por todo ele, a onda quadrada já tem um vácuo que a onda só para que osciladores existe um pouco com a síntese FM ela tem um pouco a síntese FM que você vai adicionar e está parando só as novas E isso vai descer um pouco do que eu vou adicionar e você vai adicionar aqui você vai adicionar aqui eu vou adicionar mistura eu não mantenho o som desse aqui só que vou descer uma oitava também é isso aí vou ligar o filtro e colocar ele para atuar sobre os dois osciladores e aqui eu vou usar um filtro chamado format 1 para tentar conseguir me aproximar na medida do possível de uma voz de alguém cantando certo então fiz isso ele ficou assim eu vou fazer um envelope aqui com ela foi vou deixar ele off mesmo porque eu não quero que a cada nota ele volte para o início da onda volte para o início do disparo então vou deixar ele por aqui em off mesmo para ele ir modulando quando ele tem que chegar onde ele tem que chegar ele vai voltar independente das notas terem começado ou não então é isso aqui eu preciso colocar em bem lento eu já consigo algum timbre que se assemelha a um ao um vocal né um vocal humano eu vou colocar aqui em monofônico ligado não vou colocar sempre não quando sempre que a nota entrar ele vai ter uma variação de pitch vou colocar um pouquinho de distorção e verbo de lei e vou colocar um phaser aqui porém com o dry aqui bem reduzido na distorção vou deixar ele bem escroto com zero escuídea ficou completamente escroto né e eu vou tirar esses harmônicos que sobraram usando um filtro aqui então uma coisa que lembre mais ou menos e aqui no segundo a gente vai usar o pigment então vamos embora aqui para o pigment para resolver essa síntese vamos ver aqui ó é um vocal mais alto né muito bem vamos fazer alguma coisa parecida aqui com o pigment g1 tá bom grande gente que vai ficar aqui ou não não scrub bright olha só a zoa Vou colocar um pouquinho de distorção de fase e adicionar o WaveFord aqui, e vou mudar a Wavetable Position para uma posição que eu acho que fica mais parecido, talvez aqui. Então aqui ó, eu vou pegar no filtro em multimode, eu vou mudar para Format e vou usar aqui o Morph para fazer essa modulação, para fazer essa modulação eu vou usar o LFO 1, então eu clico aqui e eu já estou fazendo a modulação aqui, eu vou colocar o SYNC dele mais lento. Não posso esquecer de colocar em monofônico aqui com ligado, só que eu não vou colocar ligado porque ele tem um ataque ali no original né, e a gente quer se aproximar daquilo. Então, eu vou colocar aqui no filtro 2 que ele vem Bypass, eu vou colocar multimode aqui, de novo e vou tirar do low pass e vou colocar um notch. E aqui eu acho que nessa faixa de frequência a escavação do notch ficou legal, ficou útil para essa experiência. depois disso, vamos para a parte de efeitos ali. No primeiro card de efeito eu vou usar um overdrive. acho que talvez precise de um pouco de release aqui no amp principal, no envelope principal do amp né. Agora vamos ativar o reverb que ele já vem carregado aqui no no pigment. Então vou ativar ele aqui e vou colocar um decaimento aqui. Certo então, tá pronto aí o nosso timbre terminando a nossa experiência aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quer se tornar um sound designer, criar timbres do zero, reproduzir timbres a partir do zero, do nada absoluto, clica no link da descrição. E é isso aí moçada, um abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL